Música Nós precisamos voltar a ser um povo santo, um povo que chora, porquê não temos mais visitações gloriosas nos cultos? Porquê nossos olhos não contemplam milagres? Porquê a gente não vê conversões instantâneas na nossa frente? Porquê somos tão secos e vazios, vazios, se nos torcer sai pó, falta de fome de Deus, consagração, seguramente alguns estão doidos para acabar o ponto, porque estão com muita pressa, muita pressa, muita pressa, para responder as mensagens do Facebook, para acessar a internet, para responder os Whatsapps, fazer as trivialidades, futilidades, inutilidades e imbecilidades da vida, já não aguentam mais duas horas ouvindo alguém falar num culto, são ávidas para assistir os programas, os Netflix, os fantásticos, os filmes, as empanturrares com delícias e gorduras, não vamos ver poder, não vamos ver um demônio ser expulso, nenhuma alma se converter, e Deus vai passar milhares de quilômetros de nós. ... Você está tirando a graça e a soberania de Deus? A graça e a soberania de Deus é que me leva a fazer isso, quando eu faço o contrário eu estou sendo rebelde ao mandamento, a biografia diz que Jonathan Edwards tinha dois metros de altura e tinha o rosto magro de tanto jejuar, o diário de David Brainer, todas as semanas se retirava no bosque, para orações e jejuns secretos, o sermão pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards, foi pregado, depois de três dias sem dormir, sem comer, sem beber, jejum total, então havia poder, então havia conversões, então o Espírito era derramado, então a alma se quebrantava, milagres aconteciam, demônios saiam, ... Deus descia, porque havia fome, havia fome de Deus, sede de Deus, Deus não vai se revelar a um povo que não o ama, ... um povo que não o deseja, um povo que não o quer, Ele não estará aqui, Ele estará em qualquer quiosque, em qualquer ... choupana, em algum arquipélago, mas não estarão nessas metrópoles soberbas, eu habito no alto e sublime trono, ... aquele que tem por nome santo, mas habito no coração, contrito e quebrantado, você acha que Deus vai me indicar o ... seu sacrifício? Você acha que Deus está implorando a tua oração? Você acha mesmo que Ele está desesperado pelo seu jejum? ... Ele não está, Ele não está, Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de ninguém, ... fome de Deus, fome de Deus, ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada Te buscarei, minha alma tem sede de Ti, ... com uma terra seca e árida, que não tem água, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na ... sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie nisso em reconhecer, ... conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão ... fartos, eu creio nessa promessa, você tem fome de Deus? Você tem fome? Ou você tem fome dos milagres? Fome das bênçãos? ... fome das riquezas? Fome dos namoros? Fome? Não! Mas você tem fome de Deus? Fome de Deus? Nada além de Deus? Deus e somente Deus!